Bom dia pessoal, Flávio Monteiro aqui, aqui em Itarema, falando aqui as bobagens dele, né? Bem pessoal, se vocês tiverem paciência de me ouvirem, porque é assim, cada opinião, cada pessoa tem uma opinião, né? Então eu tenho minha opinião e muitas pessoas acolhem a minha opinião, certo? Porque sempre tem uma verdade em cada pessoa. Eu sou de direita, tem muitas pessoas que são da esquerda, né? Eu vou dizer que eu sou o dono da verdade? Negativo, não sou o dono da verdade. A verdade está escondida em todos, né? Todas as pessoas têm um pouco de verdade. E a minha opinião, eu acho que tem um pouco de verdade, né? Independente de eu querer ou não, certo? Então eu quero o quê? Passar a verdade para vocês, eu quero passar a minha opinião, eu quero passar o que eu penso. E o que eu penso, certo? Vem de dentro do meu coração e quero transmiti-la para vocês. Uma coisa que eu queria falar hoje é o seguinte, é sobre os meios de comunicação, né? Que temos hoje, né? Temos a TV, a TV aberta, temos aí o YouTube, temos o Facebook, temos o WhatsApp, temos uma imensidão de fontes, né? Então essas fontes, pessoal, a gente tem que filtrar a verdade daquelas fontes, certo? A gente está mergulhado aí no mar de mentiras, no mar de verdades. E a gente tem que ir tomando decisões para que lado a gente vai. Pois bem, eu vou dizer que eu só falo verdade? Não, eu tento passar a verdade, mas nem sempre a verdade vai estar comigo. A verdade é o próprio Deus e eu não posso me considerar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos o quê? Nós somos criaturas que estamos nesse mundo, participando de várias coisas desse mundo E buscando o quê? Muitos buscando a mentira e muitos buscando a verdade. Muitos buscando iludir e muitos buscando passar uma verdade, né? Então, pessoal, eu vejo assim nas redes sociais, né? Principalmente no YouTube, né? Certos influenciadores que estão aí influenciando a juventude. Eu vejo aí muitos jovens, né? Sendo arrebanhados, sendo tolhidos, né? Por um pensamento, né? E os pensamentos geralmente são de esquerda. E pessoal, a esquerda, vocês podem ter certeza, a esquerda não veio de Deus. Dizem que o primeiro esquerdista foi Satanás. Que no meio do céu, lá dentro do céu, sabe que o céu, Deus é a verdade. Deus é a vida, Deus é o caminho. E ele procurou trazer para si a glória. E essa glória, né? Trazida para ele, que é uma criatura, certo? Foi através de muita mentira. Então, ele mentiu muito no céu, falou muita mentira para rebanhar muitos anjos. A mesma coisa, nós estamos passando aqui nessa terra. Pessoas, né? Tentam influenciar para o bem, outras para o mal. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos filhos. A gente tem que ter muito cuidado com as influências que estão nos rodeando. Então, eu vejo aí, pessoal, uma pessoa chamada Felipe Neto. É uma pessoa que está aí com milhões de jovens sendo influenciados por ele. E é um cara totalmente de esquerda. Um cara que ganha aí seus 200 milhões só no YouTube. E ele está usando essa influência que ele tem, trazendo as pessoas para a esquerda, trazendo as pessoas para o mal. Vocês podem ver o que ele defende, são coisas que ofendem a nossa cultura cristã. Então, eu peço a vocês, pais, vocês que tenham cuidado com seus filhos para não acompanhar a gente assim. Assim como o Felipe Neto, tem muitos influenciadores. E nós, pessoas de direita, nós, pessoas conservadores, nós temos que ter esse cuidado. E procurar, procurar ser influenciado por pessoas de direita, por pessoas que pensam na família, que pensem no bem comum da sociedade. Certo? Então, esses influenciadores estão sendo usados por políticos. Estão sendo captados por altos interesses internacionais, por pessoas que não têm escupo e querem realmente destruir o cristianismo, destruir a sociedade. Certo? A intenção deles é destruir, deixar as pessoas fracas. Outro dia eu falei, né, que as pessoas que defendem a maconha, defendem a liberação da droga, defendem todo tipo de liberação de droga, né? Defendem também o aborto. Certo? Essas pessoas, elas estão agindo mal. Olha, porque enfraquecem a sociedade. Uma mãe, uma mulher que tem um processo desse de aborto, certo? Porque o aborto é um ser vivo que está dentro da pessoa. A mãe, ela não é dona daquele feto. Tudo bem que ela é dona do corpo dela, certo? Do braço, do dedo, do pé, da cabeça. Mas o feto não. O feto é uma nova criatura. E a gente tem que entender que o aborto é o que? Um assassinato. Então, o conservador, ele defende, ele defende esse feto, né? Ele é contra totalmente toda espécie de aborto, certo? Como também a droga. Toda droga enfraquece o ser humano. Uma pessoa que, eu não estou dizendo uma pessoa que usa uma droguinha, coisinha, um cigarrinho, não. Não é isso, não. Eu estou falando de droga que chega ao ponto de dominar a pessoa. Então, depois da pessoa dominada por uma droga, por um crack, por um, sabe? Por uma maconha, por um... Essas drogas aí que vocês conhecem, né? Eu não conheço, porque eu não tenho interesse de usar tal coisa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas que chegam a usar essa droga e ficam sujeitas à droga, eles são capazes de tudo, certo? De matar, de roubar. E são pessoas fracas que chegam a ser dominadas, certo? E a esquerda se aproveita disso, certo? Vocês sabem que quem tem dinheiro hoje na política é a esquerda. A direita não tem dinheiro, certo? Eu sou um pré-candidato aqui no Itarema. Eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, certo? O que eu posso fazer é o quê? Tentar influenciar vocês pela verdade. E a minha verdade é essa, né? Que eu sou contra isso aí. Sou contra a corrupção, sou contra tudo isso aí, certo? Eu não estou pedindo voto a vocês, não. Eu dizer que eu gosto de política... Pessoal, eu não gosto da política. Eu vejo a necessidade de uma intromissão minha na política. Mas dizer que eu gosto, que eu amo a política, que eu gosto do meio político... Não, não gosto, certo? Eu, pelo meu gosto, eu estava fora disso aí. Mas pela necessidade, por não ver pessoas que queiram, que se doem por uma causa, né? Eu estou aí, estou me lançando pré-candidato, certo? É isso que eu quero que vocês entendam, certo? Que é uma coisa muito maior do que a minha vontade. Do que a vontade dessas pessoas que estão aí se lançando, que vão se lançar, né? É isso aí. Então, por hoje é só isso, certo? Obrigado aí. Não esqueça de dar um like aí, de dar relevância, certo? Se inscreva no canal que eu tenho no YouTube. O canal é Flávio Monteiro. E também aqui, não saio aqui do meu Facebook, certo? Eu tenho também grupos de WhatsApp. Pessoal, quem está aí no grupo de WhatsApp, vejam o que vocês estão fazendo, certo? Nem tudo que vocês veem é verdade. Eu tento passar a verdade, né? Como muitos tentam. Mas no meio de muita verdade, de muitas coisas, né? Também tem mentira, né? Tem fake news. E a gente tem que saber filtrar isso aí, tá bom? Obrigado aí, pessoal. É só isso hoje.